Aumente o volume do seu rádio e escute a canção que ofereço pra você Por favor não mude de estação, quero ouvir um coração tão cansado de sofrer Já telefonei, já escrevi, também já telegrafei, nada disso adiantou Hoje através deste programa, saiba que alguém te ama, e este alguém sou eu amor E quando esta canção tocar no rádio, você lá do outro lado irá sentir a mesma dor Vem, que ainda estou lhe esperando, sempre seu nome vou chamando Vem, volte depressa, vem correndo Por seu amor estou morrendo, você precisa me escutar Música Já telefonei, já escrevi, também já telegrafei, nada disso adiantou Hoje através deste programa, saiba que alguém te ama, e este alguém sou eu amor E quando esta canção tocar no rádio, você lá do outro lado irá sentir a mesma dor Vem, que ainda estou lhe esperando, sempre seu nome vou chamando Você precisa me escutar Vem, volte depressa, vem correndo Por seu amor estou morrendo Você precisa me escutar Música 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 Música